A vida inteira a gente procura um propósito, uma razão de por que existimos, por que a gente vai abrir o nosso negócio, principalmente uma razão de por que não desistir. E comigo não é diferente. Há seis anos eu decidi trilhar o meu próprio caminho, abrir a minha própria empresa e há seis anos eu venho buscando o meu propósito. E por muito tempo eu achei que a minha missão era ajudar lojistas a terem um espaço mais bonito, funcional, organizado, que consequentemente vendesse mais. Porém, essa não é a verdade. E só esse ano que eu realmente entendi. E eu vou te explicar o porquê. Eu entendi que o meu propósito é gerar transformação. Porque atrás de cada projeto que eu entrego, cada vídeo com dicas que eu dou aqui, existe uma pessoa, uma empreendedora, que está batalhando todos os dias para fazer do seu sonho realidade. E é por isso que eu amo projetar, compartilhar, ensinar. Mas mais do que isso, o que eu amo de verdade é ver essa transformação que o meu trabalho, esforço, dedicação, gera na vida da minha aluna e da minha cliente. E de vocês aqui, da audiência também. Nada me faz mais feliz do que saber que essa transformação, o poder do visual merchandising, realmente fez com que as pessoas se apaixonassem ainda mais pelo seu negócio. Então é claro que a gente ama loja bonita, araras perfeitas, metas batidas. Mas muito mais do que isso, nós amamos a transformação. Ou seja, o sentimento que um trabalho que a gente vem construindo há seis anos aqui dentro da empresa, através das ferramentas de design de loja e de visual merchandising, é capaz de gerar na vida de uma pessoa. Porque afinal, o meu negócio só existe porque você está aqui me assistindo, empreendendo, lutando pelos seus sonhos e querendo ser o melhor possível. E é por isso que eu uso o YouTube e o Instagram para transformar o visual merchandising em uma linguagem mais simples, de forma que todos possam entender. Já na escola de visual merchandising e na 20, por exemplo, a gente cuida de cada detalhe para gerar uma transformação no visual e nas vendas, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos alunos. E é por isso que eu digo que o meu propósito não é só loja bonita, organizada e que vende. Que o meu propósito é uma transformação. Toda vez que eu recebo um depoimento de cliente, de aluno, de quando a gente entrega um projeto, faz uma montagem de loja ou encerra uma mentoria, e vocês choram vendo essa transformação, essa evolução, eu fico pensando que eu faria mil vezes a mesma coisa. Nesse mês, a minha empresa, a 20, completa seis anos. E eu gostaria de dizer que vocês me transformam todos os dias. Me tiram da zona de conforto, me fazem procurar novas alternativas, me inspiram com agarra, dedicação, vontade. Me emocionam quando demonstram carinho, gratidão. E me fazem pensar que eu sou realmente muito abençoada e muito sortuda de ter toda essa comunidade, de ter mais de 200 clientes, de ter mais de 2.500 alunos que admiram, apreciam o meu trabalho, e principalmente levantam a bandeirinha de democratizar o visual merchandising, de transformar lojas usando essa ferramenta. E muito mais do que isso, transformar a mentalidade desses empreendedores. Então, esse é um vídeo para agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando a minha jornada, e dizer que venham mais 6, 12, 18, 24 anos, porque nós temos ainda muito trabalho para fazer. Muito obrigada, até a próxima!